O livro de José de Alencar E é bem mais fácil de entender Sim, por conter várias imagens, auxilia bastante O vocabulário é bem mais fácil também Sim, as palavras também são bem mais fáceis E no final desse livro tem o que chama de bagagem de informações Onde auxiliam bastante também no entendimento Por conta de ter o significado de algumas palavras Que auxiliam bastante E fazem entender melhor a história Isso E tem outra edição, né? Que saiu há pouco tempo Tem mais algumas edições, mas só temos essas duas aqui em mãos Tem uma outra que é bem mais fácil Ela tem mais imagens e o vocabulário é bem mais fácil que até essas aqui Sim E essa aqui auxilia no entendimento de palavras que eles usavam naquela época Tipo Ará, Curu, Krautá, Jussara Que são mais difíceis, a gente não conhece, né? Que são palavras típicas de indígenas E esse livro, ele conta sobre uma índia chamada Iracema Que é conhecida também como a jovem, a virgem dos hábios de mel E conta sobre o amor entre essa índia com um guerreiro militar português Que é o Martim Branco, loiro, dos olhos azuis E conta a história deles E conta como é a lenda de como as terras do Ceará foram criadas E toda essa história do Ceará Isso E a gente se pergunta, como que eles se conheceram? Sendo que Iracema era uma pessoa indígena da tribo do Tabajara E ele é um homem branco Bom, Iracema, como de sempre, ela estava lá no rio, na floresta Tomando seu banho E quando de repente, ela vê o quê? Um homem branco estranho E ela com medo, ela deu uma flechada nele O que é normal Sim E ele todo ensanguentado e tal E ela pensou que ele ia se defender, mas não Então ela, né, eu acho que ela teve dó dele E levou ele até a cabana do pajé, que é o pai dela Isso E como ele recebia os estrangeiros muito bem Ele ofereceu várias mulheres, né, pra ele Só que ele queria só Iracema Porque ele se apaixonou por ela Sim Então, só que o amor dos dois não podia acontecer Porque ela ia perder essa pureza, né Então, eu acho que, como já foi dito, Iracema e Martim eram como um amor proibido Além da Iracema ser conhecida como a Virgem Flávia de Bel Ela também tinha um grande segredo a ser guardado de sua tribo Quando Martim chega à tribo Ele é recebido muito bem por ele ser um visitante E depois de um tempo que eles se conhecem lá Eles se beijam E ela acaba revelando o grande segredo para Martim E que não podia, né, ser acontecido E aí Ela conta para um outro índio Sobre o que ela contou o segredo para ele E eles resolvem matar Martim Por conta disso Eles fogem para Os amantes fogem para a tribo inimiga Lá Martim se vê obrigado a lutar contra a tribo Tabajara E Acaba deixando sua amada grávida Ela conta para ele que ela está grávida E aí a tribo chama ele para uma batalha E ele tem que ir e ela fica grávida Ao voltar da guerra Martim encontra Irassema à beira do rio Dando à luz ao seu filho Ao dar à luz ao filho Ela dá o nome para ele De Moacir E acaba morrendo Ao longo dos anos O nome Moacir significa filho da dor E ela dá esse nome a ele pela dor dela Não só do parto Mas também dela ter que ter saído da tribo dela Para ir para a tribo inimiga E a distância dos parentes Do irmão Do pai Por toda essa dor E por ela ter passado a gravidez sozinha Sem o Martim Por ele estar em guerra Tudo isso Ao longo dos anos Martim cria seu filho Moacir E implanta fé cristã no Ceará Agora a gente vai falar sobre alguns detalhes da história E do livro também E sobre o escritor Como já foi dito José de Alencar É o autor desse livro E o José de Alencar Além de um ótimo escritor Ele também foi um político muito respeitado Durante o segundo império O livro Irassema Ele é uma literatura indianista E é um dos livros mais importantes Sobre a literatura indianista Na época O intuito do José de Alencar Nos livros dele Era implantar uma cultura nacional Porque por o Brasil ser uma terra colonizada por Portugal Era muito generalizado que os brasileiros tinham a mesma cultura que os portugueses E ele queria implantar que não Que a cultura brasileira era diferente da cultura portuguesa Sim, que o Brasil tinha sua cultura própria Porque até aí Eram só os portugueses no Brasil E parecia que o Brasil não tinha nenhuma cultura E ele queria mudar isso Com os livros e a literatura Um fato muito importante sobre o livro Irassema É que esse livro não é uma história É um fato real Algumas coisas são reais Como a licença de Martins Mas o livro em si é uma lenda Então o José de Alencar Criou esse livro Com o intuito de criar uma lenda Para o povo cearense e o povo brasileiro Ter orgulho da sua história E do orgulho da criação do Ceará Então esse livro Ele não é uma história real É uma lenda O Martins Ele realmente existiu Ele foi um militar português Que lutou contra a invasão Da Holanda e dos franceses Na colonização portuguesa no Brasil E ele hoje em dia é considerado Era nacional No Ceará existem até monumentos dele Porque ele realmente é considerado Uma pessoa muito importante Para a história do Brasil E sobre essa colonização E a miscigenação dos índios Com o povo branco Então A junção da Quando os índios se encontram Com o povo branco Tudo isso Ele foi muito importante Então é isso que a gente tem para falar sobre o livro E agora a gente vai chamar as amigas para se despedirem E aí gente E aí gente Que gostem Dê um like Deixa eu falar É isso que a gente tem para falar sobre o livro Esse não é um livro chato É a edição que eu tenho É mais antiga Então é mais difícil de ler Mas existem edições novas E com mais imagens e tudo Mas é isso Esse livro é A gente só leu Porque vai ser cobrado E é isso Tchau Tchau Portanto Os amantes decidem fugir para a tribo inimiga E lá Martins se vê obrigado a lutar contra a tribo Tabajara Logo Mano Gente é isso que a gente tem para falar sobre o livro É isso Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Não like Compartilha Não faz não Porque eu me tomo 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 Nossa Não